O divino se humanizou para o humano divinizar. Queridos irmãos, o que é o Natal? Esse mistério da encarnação. Deus se faz menino. Tão humano assim só podia ser divino. Expressão de grandes teólogos. Gostaria que na sua casa, gostaria que na sua família, de fato, esse desejo de buscar o divino seja tão próximo e tão acolhedor que vá embalando a alma, sentindo esse Deus que se faz homem para que todos nós, homens e mulheres, não distanciamos dele. À medida que nós nos aproximamos uns dos outros, com certeza é Natal. É Espírito de Natal quando você abraça. É Espírito de Natal quando você embala não só o ser, mas a alma. É Espírito de Natal poder reconciliar com a família. É Espírito de Natal poder estar antenado, sintonizado, como no caso a Rede Vida é nesse Espírito. Por isso eu convido a você continuar conosco, juntos, juntos pela vida. Porque o divino se faz humano para o humano divinizar. Feliz Natal!